O que acontece é o maior sucesso já tem muitos anos que é o Doutores da Alegria, que são palhaços que vão até hospitais levar alegria para as pessoas que estão internadas, as crianças, né? E isso é muito importante porque existe principalmente, né? Tem crianças que nascem e tem uma vida inteira, nascem já com um problema e passam todos os anos da sua vida dentro de um hospital. Então ter esse contato com o lado de fora, ainda uma coisa alegre, tem um resultado no tratamento que é impressionante. Muito bom mesmo, né? Atenção, as pessoas sentem o carinho, o calor, para idosos também eles usam bastante, é muito bacana. E pegando esse link também de crianças que a Dica estava falando, hoje, né? Quando nós postamos sobre o tema, né? Que falaríamos sobre ONGs e sobre projetos sociais bacanas, nós tivemos um retorno muito bacana. Uma surpresa. Uma surpresa, Fitinha, concordo, porque para a gente foi extremamente gratificante saber que um cara como esse, um artista plástico como Anserg, né? Ele é nosso ouvinte, ele escuta o Esquenta toda noite. E diria mais, um ser humano tão admirável como ele é nosso ouvinte. Um ser humano tão grande quanto um artista, né, Dica? O cara, ele é artista plástico, pintor e escultor. Ele teve um filho, né? O filho dele é o Arthur, portador de síndrome de Down. O filho nasceu em 95 e a partir daí ele criou um projeto que transforma em super-heróis as pessoas portadoras de necessidades especiais. Olha isso, que lindo. A gente ficou arrepiada de falar, de verdade. Ele colocou, ele fez um livro, né, que ilustrava as pinturas e a ideia era que a criança não portadora da necessidade especial visse o mundo das crianças especiais de maneira lúdica. Olha que lindo, olha que gênio, que projeto maravilhoso. Nossa, eu fiquei extremamente emocionada de saber que esse cara faz isso, que é tão lindo. Ele já tem um retorno muito legal, que eu sei que Tom Cruise já retweetou coisas dele. Ele tem um retorno enorme e ele é nosso ouvinte. E ainda não só não contente, ele tem um novo projeto aí também, né? Ele tá com um projeto pintado a óleo, que visa encontrar ações do bem no mundo. Ele fala que o bem é feito no silêncio, que no pensamento dele todos que são do bem buscam o cavaleiro interior. Olha que lindo isso. Então ele terá modelos, né, como celebridades e anônimos que ajudam as pessoas pelo mundo capazes de inspirar. Ele pensa em pessoas que podem inspirar outras a fazer o bem. Então ele é um super exemplo e a gente tá muito feliz, Anserg, de ter você como nosso ouvinte. A gente quer te convidar, inclusive, pra vir aqui no nosso programa um dia. Vamos falar melhor, ninguém melhor que você pra falar sobre os seus projetos. E pra inspirar nossos ouvintes também, né? A fazerem o bem, com certeza. Isso mesmo. Ele pediu, então nós três vamos mandar um beijo pro Anserg e pro Arthur. Beijos. Beijo, Anserg e Arthur. Eu vou mandar um abraço, pode? Pode. Ele não pediu pra você, ele pediu só pra pedir. Mas eu vou mandar porque eu quero e agora cortei seu microfone pra você deixar de ser abusada, sua safada. Gente, vamos tocar YouTube, Beautiful Day também, que tem YouTube, a gente não pode deixar de tocar hoje, né? Falar de projetos sociais, de causas sociais. Não poderíamos deixar de tocar, mas você vai participando, facebook.com. Vai, Esquenta Oficial. O que que tá valendo, Má? Tá valendo um par de ingressos pro show do Dead Kenners dia 21 de abril, aqui em São Paulo. É só compartilhar a foto, curtir a página do Esquenta, que tá concorrendo. E o YouTube agora aqui no Esquenta, Beautiful Day. E o YouTube agora aqui no Esquenta, Beautiful Day. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend, to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day, it's a beautiful day. It's a beautiful day, sky falls, you feel like it's a beautiful day. It's a beautiful day, to live and get away. I'm on the road, she's got no destination in the mind. In the maze of her magic.